Música Cacaré carrega serra, mas nunca foi tarde inteiro E o bote também tem barba e não precisa ir ao barbeiro Galo também tem espora, mas nunca foi cabadeiro Sabe a cantar bonito, mas não pode ser unido E garovas casamento, mas vive tudo solteiro Música Lua nova é bonita e não precisa usar pintura Também a boca da noite não crescer na tentadura Não sei que o braço do mar não pode ser unido O navio tem um casco e não usa ferradura O ingênuo faz garapa, mas não come A rapadora Eu não sou muito esperto, mas também não sou otário E minhas contas eu não paro junto pra fazer lotado O relógio trabalha tanto e nunca recebeu salário João de Barro fez a casa e hoje ele é o proprietário A bagaio fala muito e não conhece o dicionário Aprendi dançar catira, mas não sei dançar o truí O meu carro também canta e o seu cantar é triste Tem roleiro que não faz, mas a viola não resiste Prego também tem que a tensão, mas não sofre se nos lhe Já verá também quem pico, mas não pode O meu artista Música Garrincha tem perna torta e foi o mais atalquido No carro teu pé é todo e faz o rastro comprido Cé pode também entender que não come nada cozido O martelo tem orelha e o sofre do rastro comprido A ternina dos meus olhos não precisa Usar vestido